Olá, boa noite. A escola do século XXI. Hoje o panorama analisa a nova realidade no ambiente de ensino. Como as tecnologias digitais impactam a realidade dentro da sala de aula. A necessidade de adaptação dos professores para conviver com uma geração conectada. Apesar dos avanços, a matemática ainda deixa muito aluno de cabelo em pé. Para a alegria de muitos, cresce um movimento que defende o fim do tema de casa. Veja também, no primeiro dia após reajuste nas refinarias, postos da capital já aumentaram preços nos combustíveis. Após novas mortes por gripe no Estado, autoridades alertam que ainda há vacina disponível nos postos de saúde. E as dicas de programação para o final de semana com Miltinho Talaveira. Não deu nem tempo de calcular. Assim que o Diário Oficial publicou o decreto do governo federal aumentando os impostos dos combustíveis, as bombas já estavam cobrando a conta do consumidor. Mas o reajuste tinha que ser primeiro nas refinarias e só depois chegar aos postos. O resultado é que já na sexta-feira, os preços pagos pelo litro da gasolina estavam mais caros. O Procon informou que vai notificar os estabelecimentos que aplicaram os reajustes em cima dos estoques comprados com o valor antigo. Já no início da tarde, havia postos trocando os valores na tabela. Nesse, no bairro Praia de Belas, os funcionários colocaram cones para separar os clientes. Quem chegou antes pegou o preço antigo, R$ 3,48. Quem ficou atrás da marcação já pagou mais caro, R$ 4,09. O aumento atinge em cheio quem trabalha como motorista dos aplicativos de transporte. Pessoas como o Marco Antônio. Vai ficar pesado porque o preço dos aplicativos das empresas, tanto o Cabify como a empresa Uber, eles não estão trocando o preço, não estão aumentando o preço. Nesse posto de combustível, na Avenida Ipiranga, a gasolina comum já estava R$ 4,17 e R$ 4,57 a aditivada. Mais à frente, na Ipiranga, com o Veador Porto, gasolina um pouco mais barata, R$ 3,99 a comum, a aditivada R$ 4,19 e o diesel R$ 2,99. Na mesma avenida, em outro ponto, os motoristas fizeram fila para aproveitar preços mais baixos. Aqui, a gasolina comum sai por R$ 3,99, a aditivada R$ 4,29 e o diesel R$ 2,89. A cena se repetiu no bairro Menino Deus. Na Avenida Getúlio Vargas, bastante movimento para aproveitar a gasolina comum, que ainda custa R$ 3,50 e R$ 3,56 a aditivada. Mais adiante, tinha posto vendendo a R$ 3,49 a gasolina comum. Já nesse outro posto, na Avenida Borges de Medeiros, o valor da gasolina comum chegou a R$ 4,19 e R$ 4,29 a aditivada. De acordo com o Sul Petro, Sindicato dos Combustíveis do Estado, cada estabelecimento tem liberdade de repassar a alta do imposto, seja total ou parcial, ao consumidor. Por isso, a variação. É uma vergonha para o nosso presidente isso aí, né? O trabalhador que paga, o pato, como diz o caso, né? Conforme o governo federal, o aumento de impostos era a única saída para elevar as receitas. Com a medida, espera arrecadar R$ 10,4 bilhões até o final do ano. É, não adianta. Os preços dos combustíveis vão subir em todas as cidades do país. Em Lajeado, no Vale do Taquari, o inevitável reajuste não foi bem recebido pelos consumidores, não. Confira na reportagem da TV Univates. Nessa manhã, os preços dos combustíveis em Lajeado continuavam os mesmos. Mas com a mudança nos percentuais dos impostos sobre combustíveis, o preço da gasolina pode subir até R$ 0,41 nas bombas. E o óleo diesel, até R$ 0,21. Aumento que afeta a todos. Obviamente eu sou contra, né? Como uso o carro para trabalhar todos os dias, né? Mas é isso aí, o povo é isso aí, cara. Tem que só se submeter, né? Não tem o que fazer, né? Infelizmente, a nossa vida é essa. Custei mais o transporte público aí, o transporte privado, como os táxis, né? E aí, de uma forma geral, acaba caretando no comércio, no mercado, na alimentação. Bom, eu, para mim, eu acho um absurdo. Eu acho que o combustível já está caro demais. Eu acho que é um absurdo os impostos e tudo que eles estão cobrando do brasileiro, né? É aquilo que se esperava. O governo quer fechar os furos da lambança toda que existe em Brasília em cima do povo. E, por isso, globalizou isso tudo nos veículos. E os veículos, todo mundo usa o transporte em geral. E criou um dano danado para a comunidade que vai pagar novamente a conta. Pois é. E encerrou há pouco o 14º Congresso do Ensino Privado Gaúcho. Desde quarta-feira, o evento contou com especialistas na área da educação para refletir sobre os desafios das escolas para se adaptarem à realidade atual em sintonia com as tendências culturais e tecnológicas. Uma das atrações principais do último dia do Congresso foi a palestra do diretor regional do Senac no Estado. Doutor em Educação, ele falou sobre as diferenças gritantes no desempenho de estudantes brasileiros em comparação ao de alunos de países desenvolvidos, como Coreia do Sul e Finlândia. Português, Matemática e Ciências são três das principais deficiências na educação do país. Para ele, a solução passa por mudanças do ensino fundamental. Não adianta nós queremos consertar as coisas na educação superior. Então, a priorização deve ser feita a educação básica. Os melhores professores devem estar na educação básica e aí precisa haver uma valorização maior dos professores para que eles estejam na educação básica. Nós precisamos que os melhores estudantes queiram ser professores Então, existe toda uma política que precisa ser desenvolvida para que a gente mude essa realidade. Segundo o coordenador do evento, o Congresso marca um momento importante do campo da educação, que precisa repensar a forma de ensinar os estudantes. Para eles, está mais do que na hora de as escolas passarem a desenvolver não só as habilidades técnicas dos alunos, mas também as emocionais. Aquela sala de aula industrial, de uma carteira atrás da outra, de um aluno atrás da outra, isso deve desaparecer. O que deve construir é o aluno em grupo, compartilhando, trazendo informações, compartilhando informações. Essa é a construção da nova sala de aula. Essa é a construção da nova escola. A escola que não partir para isso, certamente ela não terá mais espaço dentro do mercado hoje. E para falar sobre os desafios de quem quer aproximar o que aprendemos na escola com o mundo fora dela, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Psicologia da Educação na URGS, Fernando Becker, e o professor de Matemática na Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Lins. Você de casa pode participar com a gente, mandando a sua mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, vocês estavam lá no Congresso, né? Quais são os principais desafios aí de quem quer aproximar o que acontece no mundo aqui fora com as escolas? Eu acredito que os desafios estão aí no dia a dia, né? Acredito que há um interesse em mudar, senão não teremos uma reunião de... reunindo dois mil profissionais na área de ensino, né? Num período de férias, as pessoas estão preocupadas com a educação. Então, a gente precisa construir uma escola melhor, né? Para que os alunos tenham interesses mais voltados para as angústias e o que eles querem para o dia de hoje, né? Sim. Professor Fernando. Eu penso que, fundamentalmente, o aluno que vai para a escola hoje, visto todas as mudanças sociais que aconteceram, especialmente as que vêm das revoluções tecnológicas, o aluno que vai para a escola hoje, ele tem que ir para trabalhar. Professor Fernando, antes do senhor continuar, deixa eu só pedir para o senhor tirar a manta um pouquinho do microfone para a gente se ouvir melhor. Isso. O aluno tem que ir para trabalhar. Sim. Trabalhar, entre aspas, não é um trabalho profissional, mas é aquilo o equivalente ao trabalho do adulto. Ele vai lá para fazer alguma coisa e não para ficar sentado, entediado, impaciente, incomodado, para ouvir, 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 como disse um palestrante hoje, frequentemente coisas que não têm absolutamente sentido. Sim. Então, essa mudança que é fundamental e a escola tem que se desdobrar para criar tudo isso, criar um novo ambiente escolar que eu chamaria simplesmente o ambiente de mais laboratório. Ok. A gente vai continuar daqui a pouco. Tem mais congresso de educação acontecendo no Estado. Termina neste sábado, em estrela, o Fórum Internacional de Educação do Vale do Taquari. O evento reúne palestrantes nacionais e internacionais que, entre outros temas, estão discutindo novos caminhos para a educação. Veja na reportagem da TV Univates, uma das parceiras da TVE no interior do Estado. O período é de férias para os alunos, mas de formação para os profissionais de educação. De acordo com o presidente da Associação dos Secretários Municipais Municipais de Educação do Vale do Taquari, a Asmevati, a ideia do Fórum é estabelecer conexão entre a educação praticada no mundo inteiro com a aplicada no Vale do Taquari. Na verdade, a gente tem uma estrutura de escola que remonta lá ao século XVIII e alunos do século XXI. Então, essa distância temporal a gente precisa diminuir. Na verdade, a escola deveria estar na vanguarda, a escola deveria estar promovendo essas mudanças. E hoje a gente está sempre alguns passos atrás. Então, o objetivo de a gente estar aqui junto nesses três dias é justamente a gente ter formação, capacitação, conhecimento para poder enfrentar essa nova realidade virtual, digital, que os alunos vivem e trazer isso para a sala de aula. Representantes de 16 cidades do Vale do Taquari estiveram presentes no Fórum. No total, 1.300 professores de escolas municipais, estaduais e particulares. Momento de trocar experiências. Hoje em dia, no nosso ensino, a gente percebe isso. Não está nos livros, não está no nosso estudo. A dificuldade maior do professor é entender o que o aluno está passando. A situação dele em casa, toda essa situação, influencia na escola. E essa dificuldade, com as trocas, a gente tem conseguido sanar um pouco. A gente precisa estar constantemente atualizado, né? E as mudanças vêm acontecendo sempre e nos pegando assim de mãos amaradas, às vezes de surpresa, né? Nós voltamos então com o professor de Psicologia da Educação na URGS, Fernando Becker, e o professor de Matemática na Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Lins. Professor Fernando, nós tivemos um probleminha com o seu microfone. Vou pedir que o senhor retome então o que a gente estava falando aí sobre esses desafios, né? De aproximar a escola e a realidade do mundo aqui fora. Eu acho que a mudança profunda mesmo que a gente tem que fazer é de fazer uma escola em que o aluno vai lá para trabalhar, digamos assim. Trabalhar entre aspas. Quer dizer, ele vai lá para agir, para fazer coisas. Sim. E o mais possível, fazer coisa junto com outros alunos. E aí, claro, depende tudo da gestão da sala de aula e da própria gestão escolar para acertar modelos de fazer isso, né? Sim. Ou seja, nós aprendemos pelo que fazemos. Assim que nós estamos, somos colocados na passividade, a aprendizagem desce a níveis mínimos. E a escola convencional faz isso. Põe o aluno em situação passiva. Quem é ativo na sala de aula é o professor. Sim. Numa pesquisa minha, um professor disse, quem aprende mesmo na sala de aula é o professor. Ele mesmo disse, um professor de matemática. O aluno não aprende nada. Tem que ter essa troca, né? Professor Luiz, o senhor também ensina em rede pública e rede privada, né? Tem muita diferença ou na rede privada também a tecnologia não está sendo aproveitada como poderia? Eu acredito que não há diferença. Não há diferença entre alunos e não há diferença entre professores motivados a querer buscar alternativas novas de aprendizagem. Acredito sim que existem escolas que estão investindo muito em tecnologia, mas que não é só isso, né? Não é isso que vai causar para mim a transformação. Não é só o investimento em material, em computadores, em quadros cada vez mais modernos. Eu acho que tem que investir também na construção desse conhecimento, desse saber que o professor precisa ter na hora que ele está trabalhando com as crianças. E nesse quesito não são tão diferentes as escolas públicas e privadas? Não, porque todos vêm de uma mesma formação, de uma mesma universidade, né? Então as universidades também precisam se reinventar. O professor precisa se redescobrir e as escolas precisam se modernizar. Mas modernizar para atender a garotada de hoje que tem necessidade de um imediatismo que talvez a nossa geração e a escola não consigam acompanhar, né? Professor Fernando, apesar do interesse, né? Com congressos, com tudo isso acontecendo, a gente está longe ainda de tirar isso da discussão e levar para a prática? É, está longe. E por quê? Porque não há formação à altura dos professores. O professor acaba sendo uma vítima de um sistema que não se atualiza, que não investe em melhorias de todos os tipos, né? Mas eu acho que a melhoria sempre, principal, é a melhoria do professor. Sim. Porque é ele que vai fazer a aula, é ele que vai possibilitar que uma aula seja mais ativa, mais participativa. E falando de tecnologia, um dos grandes erros da aplicação de levar a tecnologia na sala de aula é querer instrumentalizar ainda mais o professor, quer dizer, centralizar mais na docência. E a reação contra isso, então, é uma pedagogia centrada no aluno. Teoricamente, eu critico isso porque não se trata de se centrar no professor, se centrar no aluno. Trata-se de se centrar na relação professor-aluno, porque é ali que as coisas acontecem, né? E aí precisa um professor com boa formação, com saber, não só o saber pelo qual ele é responsável, mas o saber pedagógico, que é um outro saber tão importante quanto o primeiro. Então, se ele tem esse preparo e o aluno aos poucos percebe que ele não vai para a escola para ficar lá sentado, cobrando tudo do professor, as coisas vão mudando. E o professor vai se descobrindo como um centralizador de um papel que lhe dá muito mais sentido para a vida dele do que acontece hoje. Sim. Porque centrar tudo nele é aumentar uma responsabilidade assim que efetivamente não cabe ao professor. Ok. Porque nós aprendemos pelo que fazemos. Ok. Vocês continuam aqui com a gente, né? Porque no próximo bloco nós vamos conversar aí sobre dois desafetos da maioria dos alunos, a matemática e o tema de casa. Mas antes disso, a gente vai dar uma dica para você que está se organizando a programação aí do seu final de semana. Porque está em cartaz no Teatro São Pedro a peça Doroteia, baseada em uma obra de Nelson Rodrigues. O espetáculo tem participação das atrizes Rosa Maria Murtinho e Letícia Spiller. Quem nos traz os detalhes é a repórter Dalva Bavaresco, que está por lá. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Pois é, o fim de semana está chegando e a gente aproveita para dar uma dica de programação cultural. E das boas, viu? Porque hoje à noite é estreia, tem estreia aqui no Teatro São Pedro. Logo mais às nove horas, sobem ao palco Rosa Maria Murtinho, Letícia Spiller, junto com um elenco de mais dez atores, para apresentar a peça Doroteia. E nesse momento, o elenco está fazendo aquecimento. Vocês conseguem ver no palco a Letícia Spiller. Tem também um grupo, um coro, que faz a trilha sonora ao vivo, fazendo esse aquecimento. Os demais atores, na maioria, fazendo sua preparação no camarim, maquiagem. Logo mais, então, começa a peça. E quem vai contar mais detalhes sobre esse espetáculo para a gente é o diretor e também responsável pela encenação, o Jorge Farjala. Farjala, conta para a gente qual a história dessa peça. Boa noite. Boa noite. A Doroteia foi escrita em 49 pelo Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos do nosso país. E fala, na verdade, sobre a desconstrução do mito da beleza, do envelhecer, do se entregar-se, né? Que é um pano de fundo da obra geral. Eu tentei olhar para a Doroteia com um olhar da falta do amor. Essas mulheres, Dona Flávia, Maury e Carmelita, vividas por Rosinha, Alexia Deschamps e Jaqueline Farias, elas não podem dormir para não sonhar com o homem. Elas têm a negação do amor do homem. Já entra Letícia Spiller, que faz a personagem da Doroteia, com o desejo aflorado à pele, trazendo esse homem, esse desejo pelos homens, para dentro dessa casa. Assim, uma maldita, no caso, né, Doroteia? E aí veio essa concepção dos jarros, de trazer o símbolo do jarro, que é presente no texto do Nelson. Eu trago, na verdade, seis homens que executam, como você disse, ao vivo a trilha do espetáculo, que é essa coisa de, toda vez que a Doroteia sente desejo por outros homens, porque ela é uma prostituta do início do século, aparece um jarro. No nosso caso, aparecem seis homens jarro, que executam ao vivo a trilha. A Doroteia, na verdade, é essa força do desejo em ser e não ser. É meio Hamlet até, olha que loucura. É, porque ela quer ficar feia, como as primas, mas o desejo dela em ficar feia não é tão forte quanto o desejo da prima mais velha, que é a Dona Flávia. E o espetáculo também comemora os 60 anos de carreira da Rosa Maria Murtinho, né? Sim, a Rosinha me procurou, foi assistir um espetáculo meu. O filho dela, João Paulo Mendonça, que é o meu diretor musical, que preparou o elenco dos jarros. Ele dirigiu musicalmente um outro espetáculo e outros filmes meus e levou a Rosa para assistir um trabalho. Ela ficou encantada e me chamou para desconstruí-la. Está aí o resultado, né? Um presente, a gente já está em cartaz mais de um ano e meio com o espetáculo. Já viajamos pelo país todo. Estamos praticamente encerrando aí o ciclo com a próxima apresentação, que é em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a gente falava que a peça foi escrita em 1949, mas ainda continua bem atual. Por quê? Porque fala justamente desse mito da beleza, da gente ter que se vestir de algo para mostrar. Hoje em dia, vamos falar da selfie. Todo mundo faz selfie, preciso estar bem, preciso apontar coisas, falar de coisas positivas, me mostrar. Adoro até mais ou menos isso. Tanto é que no programa do espetáculo eu escrevo, você está pronto para se olhar no espelho? Por isso que o cartaz do espetáculo é um espelho. Adoro até segurar no espelho, refletindo. Maura, Dona Flávia e Carmelita. Você tem medo? Bom, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso aí no restinho de temporada que Doroté ainda tem pela frente. E bem-vindos a Porto Alegre. Obrigado, El. Valeu. O espetáculo começa logo mais às nove da noite. Tem uma diferença, porque os atores já vão estar no palco quando o público entrar, então por enquanto ainda não tem ninguém aqui dentro, porque só dez minutos antes da peça é que as portas vão ser abertas. E para quem tem interesse em vir assistir o espetáculo, tem mais duas apresentações. Além de hoje, às nove, amanhã também, no mesmo horário, e no domingo, às seis horas da tarde. Ainda tem ingressos à venda. Aqui na bilheteria do São Pedro, é possível comprar a partir das três horas da tarde, amanhã e domingo. É isso, Fernanda. Fica a nossa dica de programação para o fim de semana. Com você. Ok, obrigada, Dalva. Ótima dica. Ainda hoje, o alerta para a existência de estoques de vacina contra a gripe nos postos de saúde. E o movimento que defende o fim do tema de casa. É daqui a pouco. Quem acompanha a rotina de uma criança fora da escola, certamente já se deparou com uma dificuldade. A hora da lição de casa. São raras as vezes em que um aluno se mostra entusiasmado com os assuntos da sala de aula, quando o ambiente é de descanso ou de brincadeira. Cabe então aos pais garantir o cumprimento das obrigações, o que geralmente acaba em discussões familiares. Mas um movimento que já tomou corpo nos Estados Unidos e em países da Europa, vai contra a ideia do tema de casa e defende até mesmo a sua extinção. O que será que pensam sobre o assunto os nossos professores e especialistas? Dizer que a reunião teve um tema é quase um trocadilho. Afinal, o assunto foi justamente esse, o tema de casa. Um debate nessa escola reuniu professoras do primeiro ao quinto ano que são contrárias e favoráveis à atividade extra classe. E os motivos são os mais diversos. Para esta educadora, por exemplo, o dia a dia da criança já é cheio de compromissos. E um dever de casa sem um objetivo específico pode significar um estresse desnecessário. Seria daqui a pouco da gente ver a quantidade do tema, né? Se menos temas. Daqui a pouco temas mais alternativos, nos quais não precisa ter o papel e o caderno para resolver. E sim que possa ser um passeio num parque. Daqui a pouco ir num museu. Daqui a pouco os pais levarem para fazer um passeio diferente, né? Na nossa cidade. Conhecer mais a nossa cidade. Enfim, assim, temas alternativos. Já esta outra professora diz que o tema de casa é importante. Principalmente por ajudar na construção do conhecimento fora da sala de aula. Para ela, o fato de alguns alunos não conseguirem cumprir com a tarefa faz parte do aprendizado. E o erro não pode ser visto com maus olhos. Tem crianças que têm dúvidas em relação ao tema. E a gente faz uma combinação deles registrarem essas dúvidas. Para trazer para a sala de aula, isso não precisa estar perfeito. Um tema que muitas vezes é realizado em casa e corrigido pelos pais. Inibe, tira a possibilidade de uma correção coletiva. De um compartilhar ideias diferentes. De rever estratégias. Então o tema tem um grande valor no contexto da sala de aula. Esse debate não termina por aqui. No início do próximo semestre, a intenção é implementar duas novas ideias ao tema de casa. E acompanhar de perto a evolução nas salas de aula. Existe uma escolha que é do professor, do que ele quer com isso. O que isso vai ser de bom para as crianças. Qual é a diferença que isso vai fazer no trabalho do professor. Então esse é um primeiro princípio. E a gente falou de algo que envolve o tema como uma ideia de um diálogo de encantamento entre família e escola. O tema nada mais é quando a escola entra dentro da casa. Então a gente precisa que esse diálogo, que tem que ser de encantamento, que tem que ser de levar as aprendizagens que viveu aqui para poder compartilhar com a família. Isso tem que acontecer. A discussão vem ganhando espaço no campo da educação. Um estudo australiano que considerou 100 mil estudantes em todo o mundo, sustenta que o tema de casa é muito mais eficiente para os alunos do ensino médio do que para o fundamental. Para esta pesquisadora, é hora de repensar o tema. A medida em que o tema de casa te desafia, te motiva, tu vai dedicar a tua atenção, tu vai dedicar o teu esforço na realização daquela tarefa. Essa ideia, que o tema de casa possa, na verdade, te desafiar mesmo. E não simplesmente ser uma tarefa mecânica, que tu vai fazer os 20 cálculos de matemática para te livrar de uma vez. E o fazer pelo fazer, o fazer pensando, que a escola possa fazer temas de casa com esse objetivo. O que eu quero chegar, que habilidades que eu quero desenvolver no meu aluno. Aqui no estúdio, nós seguimos conversando com Fernando Becker, professor de psicologia da educação na URGS, e Luiz Felipe Lins, professor de matemática na rede pública municipal do Rio de Janeiro. A sua participação de casa também é bem-vinda, basta mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Bom, como é que vocês veem essa questão do tema de casa? Ele funciona, ele não funciona? Paulo? Pode. Eu acho que a coisa mais importante do tema de casa, e eu falo como um pai bastante relapso nesse ponto, e eu acompanhei muito mais o meu filho mais novo e o trabalho que a mãe dele fazia com ele, e eu achei extraordinário, eu acho que isso produziu um efeito fantástico, que é o que a última professora falou, esta conexão entre escola e casa. Sim. Ou seja, a criança vai se dando conta de que educação não é uma coisa lá da escola, mas é uma coisa muito mais ampla. Sim. E ali a família também vai tomando consciência do papel que ela tem e da importância que esse papel tem, e que esse processo educativo, o educacional, não se dá simplesmente pelo trabalho da escola, se dá pelo trabalho conjunto. É um vai e vem extremamente importante e que, eu diria, tem por efeito formar uma consciência que frequentemente não existe e que é extremamente importante aí. Professor Luiz, isso nos faz pensar também na importância dos pais nesse processo, ou da família, enfim, que a gente tem aquela máxima ali que diz que a família educa e a escola ensina, que são coisas diferentes. Ou seja, dá para integrar e todo mundo fazer o trabalho junto, né? Dá, eu acho que um pai fazer um trabalho com o filho, um trabalho de pesquisa, não vejo nenhum problema. Acho que isso é até o momento dele estar participando do dia a dia escolar do seu filho, né? De estar verificando até o quanto o filho vem crescendo em termos de aprendizagem. Acho que é o momento do pai estar junto, de estar fazendo junto. Não é só brincar junto, não é só passear junto. Acho que é também dar a mão e vamos construir isso junto, que é essa construção de conhecimento e de formação. Agora, para o meu lado, que é um pouco mais para a matemática, eu acredito que... O senhor dá a tema de casa para os seus alunos? Eu acho que sim, não mecanicamente, para que o aluno faça 20 exercícios e termine de fazer os trabalhos de forma cansativa e me detestando. Mas eu acredito que é o momento dele se colocar no momento que ele está sozinho, de ele verificar o que ele ainda não conseguiu construir. E aí, na hora que eu socializar em sala as diferentes estratégias de resolução que uma situação, problema pode ter, ele vai enriquecer e pode ver formas diferentes que ele não havia pensado na hora que ele se pôs à prova sozinho. Eu acho que tem sua importância também. Bom, já que falamos aí na matemática, agora nós vamos assistir então a matéria que fala dela, que é o terror e apenas a pronúncia do seu nome causa arrepio na maioria dos alunos. Com certeza, a matemática ainda é considerada a disciplina mais difícil, mas há um movimento que vem simplificando o seu ensino. Amanda e Brenda estão no último ano do ensino médio. A matemática, disciplina ainda temida pela maioria dos alunos, nunca foi motivo de preocupação. No entanto, no segundo ano, foi proposto à turma delas um modo diferente de encarar os números, o raciocínio lógico. A ideia fez com que desenvolvessem outras formas de resolver as questões das provas. Quando nós nos deparamos com um exercício que tem uma equação enorme, por exemplo, aquilo acaba, em um primeiro momento, te trancando. Porém, quando tu consegue analisar aquilo de maneira mais lógica, tu percebe que não é tão difícil e talvez o grande problema da matemática seja a opulência dela. Antes eu tinha muito medo porque eu fazia as questões de matemática da URGS e do ENEM e ficava apavorada, tipo, como é que eu vou resolver isso? Porque também a gente se pende muito em calculadora. Às vezes tu tá na aula, assim, tá fazendo exercício, tu pega o celular e dá uma olhada. Mas no meio da prova tu não tem nada, tu senta a caneta e deu, e tu não pode nem olhar pro lado, que às vezes, né, tu fica apavorada, tu só foca na prova e fica, meu Deus, como é que eu vou resolver? Ao mesmo tempo em que vivenciam outros processos para apreender o conteúdo, elas se preocupam com o vestibular, que em geral exige outras habilidades. Por isso, a escola incentiva os alunos a participar de competições. As meninas disputaram a Olimpíada Brasileira de Matemática. Este ano, a OPMEP também inclui instituições privadas. A primeira parte da prova ocorreu em junho, a segunda será em setembro. Todas essas formas de avaliações externas ou possibilidades de desafiar os estudantes a elementos que extrapolem o nosso espaço educativo e os nossos processos avaliativos, eles são vistos pela instituição como muito produtivos. Tanto no processo que sirva de avaliação para os estudantes, com parâmetros que não são os nossos e aí são de escala nacional, quanto também são espaços diferenciados do desenvolvimento da aprendizagem. Como nós não tínhamos nos preparado, a gente não estava capacitada para aquela prova. Então, uma grande dificuldade que existe no ensino da matemática é a questão da insegurança dos estudantes, entendeu? Porque a matemática, assim como as ciências exatas, elas vêm de um tabu que tudo é muito complexo. Brenda e Amanda estudam em uma escola que pensa novos métodos, num contexto diferenciado. Mas, quando se trata do desempenho em matemática, a diferença entre a escola pública e a privada não é tão grande assim. Na última edição do PISA, o Programa Internacional de Avaliação, realizado em 2015, o Brasil ocupou um dos últimos lugares no ranking de 70 países. A prova é destinada a alunos do oitavo ano do ensino fundamental, na faixa etária dos 15 anos. 23 mil estudantes realizaram o teste. 70% deles apresentaram baixo índice de proeficiência em matemática. Luiz dá aula há 10 anos. Para ele, é preciso que o professor torne a disciplina mais atrativa, quebrando o tabu da complexidade e aproximando o conteúdo da realidade. Pensar nas aulas, se propor ter tempo em casa ou na escola, de pensar melhor nas suas aulas, problematizar melhor, trazer questões onde eles não têm uma resposta imediata, no sentido, por exemplo, que tal criar uma empresa? Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que trabalhar em equipe, ele vai ter que precisar de elementos da matemática, por exemplo, das funções, função renda, função lucro, função custo, para depois que eles tiverem essas informações, esse conhecimento, eles vão conseguir responder àquela situação, problema inicial. A aprovação na Olimpíada de Matemática pegou as alunas de surpresa. Agora, Brenda segue para a segunda etapa, bem mais confiante. É, mas agora eu não vou na brincadeira, eu já estou sabendo que eu vou ter que ir. Continuamos conversando com os nossos entrevistados, professor Luiz, professor Fernando, por que a matemática é tão temida? Porque o próprio índice mostrado na entrevista, que o Brasil é 66º entre os 72 países avaliados, mostra que tem alguma coisa errada feita na matemática do nosso país. Então, se a gente já detectou isso, se a gente já tem dados para isso, falta ter iniciativa para começar a rever. Acho que mais do que pensar em como ensinar, a gente tem que pensar o porquê eu estou ensinando algumas coisas. Aquilo vai fazer sentido na vida do meu aluno? Eu tenho concepção e consciência disso? Se eu não tenho, eu não tenho porquê ensinar. Primeiro, tem que fazer consciência, tem que estar muito claro para o professor aquilo que ele está ensinando, para ele ter instrumentos para ensinar da melhor forma aquilo que ele vai fazer. É uma visão lá na frente. Eu estou ensinando isso pensando no futuro. Ela coloca, a menina coloca, eu não fui preparada para a prova da primeira fase. Mas não é se preparar para uma prova. Não é mais uma prova, mais um problema para a vida do estudante. As provas de Olimpíada, elas vêm ao encontro do que se acredita que a matemática mundial quer alunos capazes de resolver problemas por estratégias diferenciadas, alunos que têm um raciocínio lógico apurado, alunos que gostem de pegar um desafio e se colocar desafiado até o momento que ele consegue desenvolver. Ele faz isso no celular, através de jogos. E ali é matemática pura. Ele ama a música, que é matemática pura. A gente costuma dizer, ah, eu não uso nada daquilo, fórmula de Bhaskara, nunca usei na minha vida. A gente realmente não está usando ou a gente não está se dando conta de que a gente usa a matemática que a gente aprende ali na escola? Bom, eu diria assim, a matemática é uma criação humana. Essa afirmação, inclusive tem um norte-americano que escreveu um livro chamado Instinto Matemático, aliás, um livro fascinante, mas em cima de uma incompreensão profunda, que é a matemática está no mundo. Então, o morcego é matemático, o pombo-correio é matemático, a formiga lá do deserto da Tunísia é matemática. Eu disse, agora só falta dar prêmio Nobel para o morcego e para a formiga e assim por diante. Não, a matemática é uma criação humana, o mundo é como é. Nós criamos a matemática, o ser humano cria a matemática para compreender o mundo. Então, o mundo não é matemático, mas é matematizável. Sim. E quando nós o matematizamos, nós compreendemos o mundo. Então, é uma ciência fantástica, é uma criação humana fantástica. O Galileu dizia, Deus criou o mundo em linguagem matemática. Tem que compreender a matemática para compreender o mundo. Então, tirando a crença de Galileu, a afirmação dele se aplica hoje perfeito. Perfeitamente. Tem que aprender matemática. Então, se a matemática é uma criação humana para compreender melhor o mundo, o que está errado nesse ensino que produz tamanha aversão? Pois é. E essa aversão é muito profunda, é em grande quantidade. Quase que unânime. E a gente pode dizer que é quase que unânime. Então, tem um erro muito profundo. Na maioria das vezes com maior escolaridade, né? A criança parece gostar muito de matemática quando muito nova e parece ir detestando. Quer dizer, a escola deforma o aluno em matemática, né? Ela não forma. Então, a gente tem que ouvir esses jovens. Tem que ver o que está acontecendo. Que matemática é essa, né? Que matemática eles querem. E na minha pesquisa, eu entrevistei, além de professores, entrevistei alunos de todas as facetas etárias. A pesquisa da epistemologia do professor de matemática. E depois eu examinei longamente as respostas dos alunos e fui descobrir o seguinte. Toda vez que um aluno diz que não gosta da matemática, detesta a matemática, tem ódio da matemática, são expressões que aparecem na pesquisa. Não é da matemática que eles não gostam. É das relações envenenadas na sala de aula. Ok. Bom, isso mostra que a gente tem muita coisa para mudar, né? Muito obrigada, professor Fernando, professor Luiz, pela presença de vocês aqui no Panorama nesta sexta-feira. Boa noite. É um prazer. Bom, e o programa de aquisição de alimentos vai destinar 2 milhões de reais para a compra de produtos da agricultura familiar gaúcha, que serão destinados a 17 presídios do Rio Grande do Sul. Os contratos foram chancelados hoje pela Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado e incluem o fortalecimento de arroz, feijão, leite e carne suína. Outros destaques do dia são a formatura de mais de 400 soldados da Brigada Militar e a notificação do frigorífico Majestade para melhorar as condições de trabalho. Veja no resumo de notícias. O Ministério Público do Trabalho notificou o frigorífico Majestade de Sananduva a adequar 43 situações de risco à saúde e à segurança dos trabalhadores. No máximo em 30 dias, a empresa precisará adotar 18 das medidas que incluem a adequação da SIPA e programa de prevenção de riscos ambientais. O MPT recomenda também a paralisação de algumas atividades relacionadas à utilização de equipamentos como câmaras frias, elevadores e descargas elétricas, por haver risco de acidente ou adoecimento dos funcionários. Ocorreu hoje a formatura de 434 soldados da Brigada Militar. Eles concluíram o curso básico de formação do curso superior de tecnologia em aplicação de polícia militar, coordenado pelo Departamento de Ensino da Brigada, desenvolvido em Porto Alegre e em Canoas. A cerimônia ocorreu no ginásio Gigantinho, na capital. As turmas dos dois municípios atuarão em conjunto com os mais de mil profissionais que vão reforçar o policiamento ostensivo no Estado a partir da próxima segunda-feira. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este fim de semana. E ainda, postos de saúde ainda têm estoques de vacina contra a gripe. É daqui a pouco. Estamos de volta. Vamos conferir então a previsão do tempo para o final de semana? Como podemos ver no nosso mapa, ele será de muito sol em todo o Estado. Apenas lá na região norte é que ele pode aparecer entre poucas nuvens em alguns momentos do dia. E na serra, ainda pode ir pela manhã, mas o tempo será firme. As temperaturas sobem um pouco, mas as mínimas permanecem bem baixas pela noite e amanhã também, quando o sol vai embora. Olha só. Em Santana do Livramento, apenas 5 graus de mínima, mas durante o dia a temperatura pode chegar aos 22. Mesmo a máxima que pode fazer lá em Passo Fundo. E aqui em Porto Alegre, mínima de 7 graus e máxima de 21. No domingo, o tempo não muda muito. Segue firme e já sem previsão de geada logo cedo na região da serra. Com o sol brilhando forte, à tarde as temperaturas sobem um pouco em relação ao dia anterior. Aqui em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 27 graus. Está aí então o convite para aproveitar o final de semana ao ar livre. Você conhece o ditado, aquele velho ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar, né? Pois quando se trata de saúde, ele vale ainda mais. Você já tomou a vacina contra a gripe? Ainda não? Pois desde o começo do ano, 30 pessoas já morreram no estado em consequência da gripe. E ainda existem doses disponíveis para todas as faixas etárias nos postos da capital. O Centro de Saúde Modelo em Porto Alegre tem muita procura para vários tipos de vacinas. Mas desde o fim da campanha oficial, mesmo com a liberação para qualquer pessoa, tem sido baixa a busca pela imunização contra a gripe. O frio desta semana até aumentou um pouco a procura, mas ainda há doses disponíveis ali e em vários postos de saúde do estado. O Volney resolveu colocar a carteirinha dele em dia e incluiu a vacina contra a gripe. Eu decidi fazer, né? Por precaução, em ver que esse inverno pode ser rigoroso e as consequências de uma gripe pode ter problemas. Neste ano, os registros confirmados de gripe A no estado estão em 78 municípios. A maior parte, 126 casos na capital. O número de mortes chegou a 30 pessoas. Destas, só 5 tinham sido vacinadas. E a grande maioria estava no grupo prioritário para receber a dose gratuitamente. São pessoas, então, que têm uma característica, né? Mais de 80%, 83% elas têm algum fator de risco, seja a idade, né? Idades extremas, crianças ou acima de 60 anos. Ou tem uma doença crônica, uma comorbidade. Então, a grande parte delas tem problema pulmonar crônico, né? Pode ser do cigarro ou asma, enfim, que facilita, então, as complicações. E doenças cardiovasculares também. Entre as vacinas que sobram e se encontram disponíveis para todos na capital, estão reservadas a segunda dose de crianças até 5 anos que se vacinaram contra a gripe pela primeira vez e também para as gestantes. Estes grupos ficaram abaixo de 80% da cobertura. É muito importante que elas procurem, principalmente as crianças que precisam, na primovacinação, precisam fazer essa segunda dose. Elas não estão protegidas somente com uma dose da vacina. E, chamando também o grupo das gestantes, que gestante se descobre gestante ao longo do ano. E a gripe circula o ano inteiro. Então, em qualquer momento que descubra a gestação, é muito importante. O Pedro Lucas chorou, mas ficou protegido com a segunda dose da vacina. Então, agora está imunizado e estou muito feliz ainda, né, Pedro? Tudo bem. A Polícia Federal vai retomar a emissão de passaportes na segunda-feira. A portaria que destina 102 milhões de reais para a impressão do documento foi publicada hoje pela manhã no Diário Oficial da União. E, pela tarde, os recursos foram liberados para a Polícia Federal. O serviço estava suspenso desde o final de junho. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. Um vídeo produzido por uma das empresas de engenharia responsáveis pela construção da nova ponte do Guaíba mostra o andamento das obras que estão em 50% prontas. Já foram investidos mais de 370 milhões de reais na travessia e ainda são necessários cerca de 520 milhões para a sua conclusão. De acordo com a previsão inicial, a obra, que começou em outubro de 2014, deveria ser entregue nos próximos meses. Mas a expectativa atual é de que a nova ponte esteja pronta em 2019. O frio intenso dos últimos dias estimulou as vendas no comércio de Porto Alegre. De acordo com a pesquisa do SIN de Lojas, houve um aumento de 15% na comercialização nos segmentos de vestuário, calçados e eletrodomésticos. 38% dos lojistas pesquisados já sentiram o aumento da movimentação nas lojas. 63% deles pretendem fazer promoções de inverno. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o programa UERGS na Melhor Idade. O projeto permite que pessoas com 30 anos ou mais participem de aulas de graduação ou especialização recebendo certificados de extensão. São cerca de 200 vagas em áreas como educação, economia, direito administrativo e gestão ambiental em mais de 10 cidades do estado. Mais informações no site da UERGS. E se o tempo vai estar bom, só faltam as dicas para curtir o final de semana, né? E isso eu vou deixar para quem entende, então, Miltinho Talaveria. Roteirão de hoje. Quase que eu não chego aqui hoje, Fernando. Peguei um super trânsito. Será que a noite já está agitada? Eu acho que a noite já está agitada e o povo está todo na rua com esse calorzinho, né? Calorzinho não, menos frio. Ah, mas pelo frio que a gente passou, qualquer coisa já faz a gente sair de casa. Foi punk, né? Foi, foi, foi demais. Segunda e terça-feira foi, aí foi amenizando, amenizando e graças a Deus agora sexta, sábado e domingo nós vamos estar com o fim de semana perfeito. Quentinho. E aqui, ó, trouxe várias dicas e várias laudas. Conta pra gente. Vamos lá. Tá, hoje tem um bar novo que está abrindo na cidade, que é a Glória Cristal, que é uma estrela da noite de Porto Alegre há mais de 25 anos. Foi secretária da antiga prefeitura, da secretária da diversidade, a primeira travesti que foi secretária da prefeitura de Porto Alegre. Ela, como é uma figura icônica de Porto Alegre, ela está abrindo um bar. E esse bar se chama o Fuxico da Tia Glória, que é todo ele temático na brasilidade, como a gente gosta muito. Então, tem música brasileira, tem comida brasileira, tem mesa de, tem um sofá que é todo estampado com fuxicos, que ela vai receber as pessoas, os convidados. E ela vai ser muito legal, porque como ela está conectada nas redes sociais, ela vai abrir uma câmera de celular e aí ela vai entrevistar as pessoas e quem estiver assistindo vai poder ver a Glória Cristal ali. Já estamos assistindo. Glória Cristal, de um show que ela fez recentemente. E aí a Glória Cristal, entendeu? Então o fuxico, agora fuxicar, é a nova expressão, quem quiser fazer noitada e se divertir, é ir para o fuxico e deixar a Glória. No bom sentido, né? No bom sentido, sempre. Fuxico do lado positivo. Fica na Comendador Coruja, número 186, ali no bairro Floresta. Então hoje, sexta-feira, é noite da fuxicagem. Ok. Amanhã, sábado, a gente acorda, seguindo o ritmo brasileiro, tem mais uma edição da feijoada da sanduicheria Flor de Primavera, a feijoada da primavera. Depois, pertinho ali no Parque Alim Pedro, dentro da Vila do IAPI, a vigésima segunda edição da fogueira da Vila do IAPI. Então, DJ, MCs, rappers, cachorro quente, jogo de futebol. Então ali no Parque Alim Pedro, eles sempre fazem a fogueira, já é o vigésimo segundo ano. Sim. Então essa festa julina que vai ser dessa edição, começa a partir da uma da tarde e vai entrar à noite adentro. Manhã à noite, reentrando no ritmo do samba, temos Raça Negra no Araújo Viana. Olha aí. Hoje está tendo... O clássico. Daqui a pouco está começando o show do Milton Nascimento, mas amanhã é o clássico Raça Negra no Araújo Viana. Tem Leite Bar, aquela festa de músicas pop no Ocidente. E a Tieta, que acontece na Casa de Teatro, que também é só música brasileira. Então eu vim esse final de semana só na Brasilidade. Na Brasilidade. Só na Brasilidade. Domingo, saído da Brasilidade, tem o show da cantora, ela nasceu na Califórnia, mas está fazendo... Ela viveu um grande tempo no México, considerada como uma cantora mexicana. Julieta Venegas faz um show no Araújo Viana, a partir das 20 horas, no domingo. Durante o dia tem a feira, mais uma edição da Feira Multipalco, que acontece dentro do Multipalco, lá do Teatro São Pedro. Que é aquele bazar que reúne artesães, vende sapato, comida. Então é um grande programa de domingo, para se divertir, para fazer tudo isso. E a partir do dia 24, começa até o Festival de Inverno de Porto Alegre, que acontece no Centro Municipal da Cultura, na Casa de Cultura Marquintana e na Cinemateca Capitólio, que é um festival de inverno com a temática da literatura. Então acompanhando pelas redes, a partir do dia 24 de julho, que é na segunda-feira, o Festival de Inverno de Porto Alegre começa. E eu, que sou fã de Whitney Houston, queria já deixar a dica para comprarem os ingressos. Porque no dia 13 de agosto, no Teatro do Bourbon Country, tributo a Whitney Houston com a cantora Vanessa Jackson, que é um grande musical. Então aqui, e no mesmo dia 13 de agosto, Alcione, Alciwan, no Araújo Viana. Vai ser difícil escolher. Vai ter que se dividir, ou Alcione ou Whitney Houston. Agora, para a gente finalizar, a gente falou em fuxica, que me conta um fuxica. Então o que é, por que esta moda? Ah, isso aqui é uma moda que na verdade eu vi em algumas fotos, eu estou trazendo a pochete. A pochete já veio, só que eu estou trazendo a pochete para o peito, porque aqui agora vai ficar mais protegido. Ah, entendi. E dá uma bolsinha no look. Primeiro de botar na cintura. Vamos ver se pega, então. Travessa a pochete no peito. Muito obrigada, meu tio. Bom final de semana. E hoje eu fico no estúdio. Se quiser caro, eu te levo para casa. Ah, então tá bom. Espera aí então um pouquinho. Você fica agora com o Debate TVE, que vai discutir se estamos mesmo vivendo um conflito político entre esquerda e direita no Brasil. A gente se encontra então na segunda-feira, às 7h15. Um ótimo final de semana para você e até lá. Tchau. Tchau.